Olá a todos, cá estamos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje nada melhor que iniciar, damos as boas-vindas aqui com mais umas lindas flores desta Cetrapélia. Esta é aquela Cetrapélia variagata, tenho tido por aqui várias flores e hoje aqui tenho mais duas. É um vaso muito grande, tem cerca de 25 cm de diâmetro esta Cetrapélia, é a mais antiga que eu tenho e quando veio para a minha casa eram apenas três perninhas que me foram dadas aqui por a minha vizinha muito querida que já não se encontra entre nós. E então ela na altura deu-me as três perninhas nas quais ao fim de cinco anos elas foram crescendo, tenho muitos vasos desta Cetrapélia e eu fico sempre muito contente quando eu vejo ela em floração que são daquelas flores maravilhosas que parecem feitas de bordado. Hoje temos também por aqui, ali, outras Cetrapélias em flor, vamos dar uma vista de olhos para ver como elas estão bem bonitas, vamos dar ali a volta porque elas estão ali daquele lado. Agora cá temos nós, aqui mais uma bela floração, aqui desta vez é do Cino Gigante, já tive a oportunidade de vos mostrar uma vez, mas tem sim pessoas que estão a chegar novas e então também elas têm o direito de conhecer aqui esta espécie maravilhosa que eu tenho desta Cetrapélia do Cino Gigante. É uma plantinha de muito fácil cultivo, apenas a gente não deve-as encharcar e elas ficam bem mais bonitas se não estiverem naquele sol a estorricar muito. Estas aqui, por acaso, este ano tem-me dado muitas flores, ainda tem ali mais betões e eu hoje resolvi mostrar novamente esta linda Cetrapélia do Cino Gigante, vocês podem ver como ela é grande mesmo, muito linda. Iremos voltar aqui amanhã, ainda neste vídeo, para vermos aqui. Desta vez vai ser das flores gigantes, bordou, que também eu tenho por aqui quase, quase a abrir. Tenho muitos betões, portanto eu vou ter aqui muitas florações de estas Cetrapélias. Vamos aguardar que elas abram. Mas eu amanhã provavelmente vou voltar aqui. Mas antes disso, vamos ver ali um lindo ripsal e que está florido. Olhem, a luz não está muito boa para a minha pena. Mas olha, eu passava por aqui, isto parecia uma árvore de Natal, assim com as luzinhas acesas. Ela dá umas flores muito miudinhas, mesmo. Vamos cá ver. Olhem que delicadeza. Parece umas estrelinhas aqui em toda a plantinha. Ela está mesmo muito linda. A pena não dar para ver, assim, muito bem na imagem. Pertence aqui a esta minha boneca, que adorou aqui este cantinho do meu telheiro. Ela progrediu muito. Tenho dado a bastantes amigas aqui deste ripsal e é um daqueles que a gente, quanto mais corta, parece que ele mais dá. E então as flores são mesmo encantadoras, são muito pequenininhas e é um prazer para mim chegar aqui e ver. E elas duram muito tempo, está? Pronto, já é só. Elevo um restinho de sol no final do dia. Rego de vez em quando, como todas as outras suculentas, quando o substrato está seco. Por norma é uma vez por semana no verão, muito mais espaçadamente no inverno. E por aqui vai. Este meu ripsal e pilocarpo. Acho que vou retirar todos estes frutinhos, porque eles já não estão aqui a fazer nada e eu penso que a plantinha será mais beneficiada se eu os tirar daqui. Certo? Prontos. Trouxe aqui para o meu telheiro também esta minha nobia eufórbia. Acho que ela ficou muito bem aqui, porque eu acho que ela estava com muito calor lá embaixo no meu telheiro. E eu então trouxe-a para aqui porque eu não quero que ela perca as folhinhas. Certo? E então cá está o novo lugar que eu arranjei para esta minha eufórbia maravilhosa. E então aqui ela leva apenas pouquinho sol, mais do final do dia. E eu espero bem que ela goste de estar aqui. Uma daquelas que gostou mesmo muito de estar aqui foi este meu Black Prantus, que é aquela plantinha que veio do Brasil. Ela está aqui maravilhosa. O vaso está muito fresquinho. Encheu aqui porque eu estava a ter dificuldade em cultivá-lo lá embaixo na minha cobertura de acrílico. Portanto, tem certas plantinhas que nós temos que fazer experiência e então temos que meter e procurar o lugar onde elas se adaptem melhor. Neste caso, esta aqui, sem dúvida, adorou estar aqui e eu então estou muito contente. Ela está bastante pendente, mas eu vou cortar estas perninhas mais compridas para poder fazer um segundo vaso desta plantinha que nós aqui em Portugal não se encontra à venda. É uma plantinha que a minha amiga muito querida, a Bettina Plantas, me mandou. Bom, nós fizemos umas troquinhas e então esta plantinha realmente, estou muito satisfeita com ela e pronto, está. Para aquelas pessoas que gostam de ver as minhas frutas do quintal, olhem só que belas maçãs eu aqui tenho, da minha macieira. E então elas são muito boas, vou fazer uma tarte com elas e as minhas romãs também estão muito bonitas. Olhem só que romãs tão grandes. Eu penso que já deve estar na altura de as apanhar, porque elas já estão assim bem coradinhas e olhem só que lindas que estão as minhas romãs. Aqui na minha árvore das romãs, porque eu mostrei-vos elas quando estavam em flor e então agora estou-vos a mostrar os frutos que já estão prontinhos a colher aqui das minhas belas romãs. É uma árvore muito grande que por aqui vai. E agora vamos dar aqui uma vista de olhos. Nesta minha nova floreira que eu estive a refazer por completo, teve uma senhora estes dias que me perguntou que produto é que eu usava para as coxonilhas que o dela que tinha comprado num horto não funcionava. Meus queridos, não existe nenhum remédio 100% eficaz para as coxonilhas. A gente mete o produto para as coxonilhas e mais cedo ou mais tarde aparece sempre coxonilhas de novo. Eu ontem refiz esta floreira por completo, porque ela estava completamente contaminada de coxonilhas. Era uma floreira que estava completamente ao sol, em pleno sol, levava muitas horas de sol e mesmo assim ela estava cheia de coxonilhas. O que é que eu fiz? Decapitei todas as plantinhas que estão aqui. Estas são as quirom, quirovo ou assim qualquer coisa. Metei as raízes todas para o lixo, porque além de ter nas rosetas, também tinha nas raízes. E então foi assim uma limpeza total. Eu peguei nelas, mergulhei-as numa bacia com água, lavei-as com um pincel e depois apliquei o remédio que eu utilizo aqui. Elas agora estão aqui a levar um bocadinho de sol, mas eu vou ter que as retirar, porque eu tenho medo que elas se queimem, porque o sol agora está a esquentar um bocadinho. Aqui os sempre-vivos, também os retirei todos. Estes não, estes eu tirei o torrão direitinho, porque eles estavam bem, não estavam com coxonilha. Todas estas ponteirinhas foram cortadas, que é do sede de um bronze e também da paraguaiense. E eu refiz a floreira então por todo. Por isso, que ninguém se iluda que existe um produto 100% eficaz, não existe. Mais cedo ou mais tarde a gente tem que voltar a aplicar. Aliás, tem pessoas que elas aplicam já de prevenção, uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, os produtos que elas têm para as coxonilhas. Eu pessoalmente não o faço, também não tenho tempo para isso, mas seria uma boa opção a gente esborrifar um bocadinho, pelo menos na parte de baixo. Porque eu assim por cima não gosto muito de aplicar, principalmente nas plantas de purina, para mim é uma doença. Mas ter remédios nas plantas de purina, elas ficam todas manchadas. Por norma eu limpo-as com muito cuidadinho e aplico mais debaixo das folhas, para que elas não fiquem manchadas. E pronto, cá está, resultado de uma contaminação que eu tive aqui nesta bela floreira. Acho que ficou bem mesmo assim, depois de este ter cortado. Estas foi a minha amiga Celeste Leonardo que me deu. E então isto é tudo bebés, que elas têm se reproduzido. Tirei estes bebés, que já são adultas, que estavam agarradas a estas. Estavam bonitas, mas eu tive que fazer essa limpeza. Vou aproveitar aqui, para vos atualizar aqui deste vaso, que está lindíssimo, que já não me mostra há imenso tempo. Ela tem aqui uma enxeveria, que é a hialina. É muito linda esta planta. Deixa-me cá ver se eu a meto no sol, para aproveitar melhor a beleza. Ela faz assim estes formatos, que eu acho muito perfeito. Este aqui é um sedume, que é o nausmovariano, ou lá que é, não sei dizer o nome dele. Também, olha, cresceu muito. Já está aqui para aí há uns três anos. E esta cristata também é uma beleza de cristata. Olhem só, tem rosetas perfeitas, que eu não sei ao certo qual é a espécie. E ela, de tão pesada, que ela estava, ela até tombou para fora do vaso. Cheguei a ponderar, mexer no vaso. Mas, olhem, ele está assim, tão robusto, e as plantas estão tão saudáveis, que realmente não mexi. E pronto, é só para atualizar esta plantinha, que vocês já não veem há muito tempo. E agora vamos lá abaixo, à minha cobertura de acrílico. Por aqui, hoje é dia de rega. Ontem tive aqui uma amiga minha, que ela ficou impressionada com as minhas gigantes. Ela diz que nunca viu plantas como estas. Portanto, vocês podem avaliar. Esta é uma bacia que ela tem aí uns 20 centímetros, onde tenho aqui estas minhas belas randrops, que estão, por acaso, randrops, versão pagoda, que estão com uma cor lindíssima, por causa do sol. Estão a ver. Prontos. E vocês podem vir ao lado o tamanho desta Echeveria gigante. Está mesmo linda e perfeita. Gigantesca. Ela diz que não entende como é que estas plantas cresceram tanto. Eu também não vos sei explicar. Eu sei que elas estavam esmelradas, assim, a ficar feias nas próprias escoias que elas estavam. E eu, depois, o que eu fiz foi cortei-as, decapiteias. Esta também foi, também tem crescido muito mesmo. Eu cortei-as e depois meti-as com o substrato normal que eu aqui tenho e até utilizei uma trufa que fazia parte da planta. Aproveitei-a para pôr no fundo, porque levava, assim, umas bacias, que elas minhas são grandinhas e gastava muito substrato. E eu disse, olha, vou meter esta trufa na mesma no fundo. Meti a trufa no fundo e meti o meu substrato habitual por cima. Olha, elas cresceram e elas não param de crescer. Outra coisa que elas estão sempre a dar é hastes florais. Meu Deus, eu bem as corto, mas elas estão sempre a nascer. E pronto, cá está. Por aqui estas também estão muito bonitas. Esta aqui também já está a dar uma muda, que também cresceu imenso. Aqui realmente é um sítio muito ótimo, perfeito para elas crescerem. Esta também está super gigante. Olhem só as cores que ela está agora com o frio. E então, o que dizer desta? Olhem só. Como o frio tem baixado as plantinhas, assim, tão, tão coradinhas. Se bem que elas já eram coradinhas por aqui. E estas aqui, olha que lindas, bem cor-de-rosas. Que estas são as... Espera aí. Estas são as Graptovérias Pink Dona. Esta aqui... Espera aí que eu vou cair. Esta aqui também está muito linda. Foi a minha amiga Laura, que esteve aqui ontem, que me deu. Eu até me esqueci de lhe mostrar. É uma... Uma que ela me deu. E ela fica muito vermelha. Estão todas muito bonitas. Até esta pálida também. E vamos ver ali umas outras. Aqui nesta composição, onde eu tenho aqui uma patinha de urso varia gata. Mas esta é aquela, que é assim, um varia gato meio amarelo. Também estão em flor. São as mesmas flores do Cotelha D'O Normal, conhecido por patinha de urso. E este vaso cresceu imenso também, desta patinha de urso. Mas esta já se encontra na minha cobertura de acrílico. E pronto. Cá está. Quero-vos mostrar aqui umas plantinhas, que fui uma amiga muito querida aqui, que vive perto de mim, que me deu. Estão a crescer. É muito queridinha. Deu-me umas mudinhas das plantinhas dela aqui numa visita que ela me fez. E pronto. Estão aqui em crescimento. Um beijinho para ela. Eu também um dia destes tenho que lhe dar umas mudinhas aqui de umas gigantes minhas. A gente de vez em quando faz assim umas troquinhas. Ela também tem umas plantas lindas e maravilhosas em casa dela. Fiquei muito impressionada. Além destas também me deu ali uma outra. Também me deu esta aqui que ela tem lá em casa dela, que é maravilhosa, uma gigante autêntica. Esta aqui está a recuperar porque ela levou um belo de escaldão. Quando ela me deu, já me tinha dito que tinha levado um escaldão. Mas ela se bem que tem os escaldões nas plantinhas, elas depois voltam a crescer. Esta aqui que é a Green Pacific. Vejam só a coloração que ela está atualmente. Está qualquer coisa fora do normal, não está? Ela era assim verde quando eu a comprei. Eu na altura metia assim um bocadinho mais ao sol. Ela, a modo que estava com excesso de sol. Agora metia aqui na minha cobertura de acrílico. E olhem só a qualidade desta planta. Muito linda mesmo. É uma bela planta, também já com um bom tamanho. Eu diria que ela está numa coia de, uma bacia de barro de 20 centímetros. E esta aqui, que eu também a trouxe. Não faz muito tempo que eu a comprei. Olha, está a dar astos florais. Mas o mal que têm as astos florais é que as coxonilhas adoram elas. E não vai tardar. Lá está o tal problema que as coxonilhas aparecem sempre que há astos florais. Muito raras vezes elas deixam as plantinhas em paz. Esta aqui vou deixar a identificação aí. Porque a minha amiga Betina Plantas deu uma identificação dela. E de resto, por aqui está tudo muito bem. Vamos dar aqui uma olhadela bem rápida. Aqui, olha, esta aqui também fui decapitada. Acho que ela está bem. Vamos ver como é que vai correr. Os meus liptons também estão muito lindos. Não vai tardar a florir. E quero que vocês dêem aqui uma olhadela. Olhem só para esta varia gata. Eu acho que eu vou ter que desfazer este vaso. Ele está tão perfeito. Mas olha, as plantas cresceram tanto mesmo. E ela está aqui completamente a abarrotar. E aqui a cobrir as que estão por baixo. A minha amiga deu-me... Aquela minha amiga que eu comprei os aónios, que eu já vos vou mostrar. Deu-me uma mudinha pequenina. Que ela é muito simpática. Aquela senhora, por acaso. Olha, é só para ela ver como ela cresceu. Olha, deu uma assim pequena que ela me deu. Já deu mais uma de filhote. E a roseta que ela me deu a principal. Está super grande mesmo. É uma varia gata. Nós fizemos assim umas trocas. Porque eu dei-lhe uma gila. E então, por isso é que eu tenho esta varia gata. Ela é muito gentil. Muito generosa. Mas vocês depois... Hão de ir lá dar uma vista de olhos na página dela. Que ela tem plantas em muito bom preço para vender. Olhem, esta veio de casa dela. Que é um aónio varia gata. E este aqui é o normal. E este é o varia gata. E eu vou ver aqui o nome dele. Espera aí. Eu tenho aqui uma confusão de aónios. Que a identificação... É o Black Magic. Olhem só que coisa mais linda. E que grande. Vou ter que refazer este vaso por completo. Porque estas mudas eram pequeninas. E vejam só o estado que elas estão. Encheu o vaso por completo. E este então é o Black Magic normal. Que precisa de apanhar um bocadinho de solo. E este é o varia gata. Porque ele fica mais escurinho. Este também é o Fonix. Se não estou em erro. Mas eu nem quero estar aqui a mexer muito. Para não partir. E este é um outro. Mas este não veio de casa dela. Mas ela também o tem. Olhem só para este que eu lhe comprei. O glutinoso. Olhem só para isto. É o glutinoso da madeira. Salvo erro. É isso. Glutinoso da madeira. Olhem só a beleza deste aónio. Mas pronto. E um dia destes vou fazer um vídeo. Sobre os meus aónios. Este aqui é o meu. É o meu éden. Que eu fiz a decapitação com vocês. Está precisado apanhar um bocadinho mais de sol. Mas as plantas cresceram imenso. E foram cortadas em agosto. Em pleno verão. Estes aqui também vieram de casa dessa minha amiga. Olhem só que é a Beatriz que vende aónios na página dela do Facebook. Olha que lindo. Acho que ela vai gostar de as ver como eles estão grandes e perfeitos. E pronto meus queridos. Vamos então terminar o vídeo de hoje. Já estava longo. Já vai longo. Eu sei que vocês gostam. Mas vamos ficar por aqui hoje. E vamos então agora terminar com o meu apolo. A minha Cetrapélia. Acabo por não a mostrar. Porque ela não abriu hoje. Portanto fica para uma outra oportunidade. Que não vai faltar oportunidades para vocês verem. As minhas plantinhas e as novidades que vão surgindo por aqui. Mais uma patinha durso florida. Desta vez é desta bem grande. Que é uma espécie muito gorda. E grande. Está? E prontos. E prontos. Vamos agora finalizar com o meu abolinho. Que é a figura habitual aqui dos vídeos. Não é pequenina? Está um dia muito lindo hoje. E então ele vem cá se despedir. Como já é costume. Não é pequenina? Diz assim. Está tudo bem. Tem andado muito bem. O tempo está muito favorecido. Agora está assim umas temperaturas um bocadinho mais amenas. Ou seja, já não está aquele calor terrível. Mas para nós, sim. Os dias têm andado de manhã com a temperatura bem baixa. À volta dos 10 graus. Tivemos assim uns dias bem frios de manhã. Depois de tarde o tempo aquece sempre mais um bocadinho. Mas para o meu apolo está perfeito. Não é pequenino? De manhã é sempre um bocadinho mais de frio. Mas depois, em compensação, ele não tem que andar aí desesperado com o calor. E pronto, meus queridos. Cavoeia. Cavoeia. Eu cavoeia. Queres os miminhos na barriga? Ai, que mimolito. É sempre assim. Só que há miminhos. Isto é um atreiro. Prontos. Olha, então. Para a semana cá estaremos de novo. Eu, as minhas plantinhas e o meu apolinho. Não é? Não se esqueça de deixar de vir para cima. Compartilhar com os seus amigos. Já agora se inscreva. Se não for inscrito. Não é? E assim puxa. Bom, então quarta-feira nos vamos encontrar de novo. Fiquem todos com Deus. Beijinhos. E até para a semana. Tchau, tchau.